O advogado criminalista Fábio Manuel defende que as propostas da redução da maioridade penal no Brasil sejam debatidas com a sociedade. Hoje, basicamente, diante da violência, é passada uma ideia, uma imagem de que com a redução, a violência vai diminuir. É passada uma ideia de que o menor é impune. O menor de 16, 17 anos é impune, mas não é impune, porque existe um processo também dentro do juizado da infância e juventude em que ele poderá sofrer uma espécie de sanção também, inclusive uma restrição de liberdade. O aumento da população carcerária é também outro destaque do advogado. Então, essa possível nova população de jovens, de menores, certamente também será de acordo com esse lixo, negros, jovens, de baixa escolaridade, geralmente moradores de comunidade. Então, além de você intensificar e aumentar a nossa população carcerária, que ela já é superlotada, ela já é caótica, embora ela tenha o objetivo de também recuperar, socializar, você vai tirar a possibilidade desse menor de ter uma verdadeira socialização. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha neste mês, revelou que 84% dos entrevistados são favoráveis à redução de 18 para 16 anos. Já 14% são contra a medida. As grandes reformas dos países que conseguiram mudar, virar esse jogo da violência, incluem também leis corretas, leis justas, um sistema judiciário que não seja corrupto, um sistema prisional em que tenha a possibilidade de recuperação. Existe também a punição, mas principalmente a educação. Se você somente punir e você não educar, você não vai mudar esse jogo. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.